E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar de Arena MRV, uma novidade muito legal para o torcedor do Atlético. Por meio da assessoria, o estádio anunciou que, quando for entregue, o setor sul não terá cadeiras. É, você deve estar estranhando, né? A Arena MRV que terá capacidade de 46 mil torcedores. E esta é uma demanda antiga, principalmente das organizadas, da galera que não gosta de ficar sentada durante o jogo e que quer aproveitar a festa para empurrar o galo em pé. Então, por isso, a Arena MRV vai trazer esta novidade e foi um acordo entre o Atlético e também com os órgãos públicos, os órgãos de segurança, o Corpo de Bombeiro, para oferecer a segurança para os torcedores. Os espaços estarão demarcados no chão, mas sem a presença das cadeiras. Essa é uma novidade, como eu disse, uma demanda antiga que os torcedores já haviam feito para o Atlético, esta vontade de acompanhar o galo em pé e fazendo esta festa sem o uso das cadeiras. E para anunciar esta iniciativa, o Atlético e a Arena MRV fizeram um vídeo muito legal que você acompanha agora na Itatiaia. Olha aí! Meu nome é Luiz Carlos, veneroso, mais conhecido como Luizinho. Quanto tempo você está aqui, Luizinho? Quase um mês já. Quase um mês que eu estou lá. O que você está fazendo aqui? Qual é a sua função? A minha função é que, na verdade, eu fico colocando as cadeiras, às vezes quando se carrega o caminhão, mais na faixa de cadeiras. E você me falou que você é de torcida organizada, né? Exatamente. Sempre fui da da loucura, né? Desde 1996, sempre fui envolvido com a torcida, com o Atlético. E sempre gostei. Minha vida, na verdade, é o Atlético. Quando eu fiquei sabendo que estava tendo uma vaga para serviço, para trabalhar, para construir o estagio do Atlético, eu falei, a hora é essa. Na mesma hora eu fiz o FUNAFIMA, fiz a entrevista e já estou aqui já. É o melhor serviço do mundo. Então, eu queria que você falasse para todo mundo que agora, oficialmente, o setor Brahma não tem cadeira. É mesmo. Então, para todo mundo aí, para a galera daquela loucura, o nosso pedaço é esse aqui, ó. É a avalanche nossa, hein? Avalanche Alvinegra. Muito legal, né? Bom, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, a gente está chegando a 570 mil inscritos. Você está perdendo tempo, hein? É fácil, é rápido e é grátis. É só se inscrever. Só clicar no botãozinho aqui que você já estará inscrito. E eu peço também para você, gostou do conteúdo? Dê um like no vídeo, copie o link, espalhe aí nos grupos de WhatsApp e também ative o sininho para receber todas as notificações do Galão da Massa. Combinado? Valeu, um abraço!